Música Nós estamos de volta com mais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. As altas temperaturas em diversos estados fizeram com que o Instituto Nacional de Meteorologia emitisse alertas para boa parte do país. Foram emitidos dois alertas laranjas para 12 estados como Amazonas, Amapá, Ceará, Maranhão, Pará, Rondônia e Santa Catarina e dois alertas amarelos em 22 estados como Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Além disso, para áreas do oeste do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, existem alertas de tempestades com risco de queda de granizo. O IMET utiliza as cores amarelo, laranja e vermelho para classificar os seus tipos de alertas meteorológicos em que a classificação amarela aponta previsão de perigo potencial, com chuva entre 20 e 30 milímetros por hora. O alerta laranja indica previsão de perigo, com volume de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora. E tem ainda o alerta vermelho de grande perigo, com nível de chuva superior a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros. Após ser cobrada pelo presidente Lula, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, demitiu o secretário e o diretor de gestão hospitalar. A exoneração será publicada no Diário Oficial da União. A crise nos hospitais do Rio de Janeiro, com problemas no atendimento, foi uma das críticas feitas por Lula à Nízia Trindade na reunião ministerial desta segunda-feira. Depois da cobrança, foram demitidos o secretário de Atenção Especializada, Elvésio Magalhães, e o diretor do Departamento de Gestão Hospitalar, Alexandre Telles. Magalhães havia assumido no fim de semana um comitê gestor especial para os hospitais cariocas. Mas ele foi apontado como um dos responsáveis por apadrinhamentos e nomeações em hospitais federais. Magalhães será substituído interinamente por Nilton Pereira, diretor do Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência. Pereira também fica encarregado de gerir um novo comitê. O Ministério da Saúde ainda não confirmou a saída do atual secretário, mas admitiu publicamente a demissão do diretor de gestão hospitalar, Alexandre Telles. Segundo a pasta, ele será substituído pela superintendente da pasta no Rio de Janeiro, Maria Aparecida Braga, que passa a acumular funções. Telles teria ainda mais poder no Ministério da Saúde em abril. O departamento que ele comandava iria concentrar as compras e contratações das seis unidades hospitalares da rede federal no Rio. Isso era uma tentativa da pasta de acabar com o abandono e o desperdício que assolam os hospitais. Com a exoneração, médicos e pacientes dos hospitais federais estão em dúvida sobre se os hospitais vão ficar sujeitos ao histórico de apadrinhamento político e ineficiência. Quase metade dos alunos brasileiros não terminam o ensino fundamental na idade certa. É o que revela uma pesquisa inédita da Fundação Itaú. O levantamento mostra que apenas 52% dos estudantes brasileiros conseguem terminar o ensino fundamental até os 15 anos de idade, que é o esperado. Os outros 48% concluem mais tarde por causa de reprovação ou por abandono escolar. A pesquisa foi feita com base em dados do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que é ligado ao Ministério da Educação. Foi realizada uma análise do percurso escolar da população nascida entre os anos 2000 e 2005, que atualmente estão com idades entre 19 e 24 anos. Os dados do Indicador de Regularidade de Trajetórias Educacionais mostram um percurso irregular de conclusão da educação básica, de maneira generalizada em todo o país, mas com destaque entre os alunos de baixa renda, com alguma deficiência, indígenas, negros e os estudantes do sexo masculino. 58% das meninas chegaram à conclusão na idade certa, contra 46% dos meninos. 38% dos alunos de menor nível, sócio-econômico, terminaram o ensino fundamental na idade certa, contra 69% dos estudantes de maior poder aquisitivo. Apenas 23% dos indígenas alcançaram esse patamar no período esperado, 46% dos pardos e 41% dos pretos. E sobre os estudantes com alguma deficiência, apenas 22% concluíram essa etapa no tempo certo. O Indicador considerou como percurso regular da educação a conclusão do ensino fundamental, ou seja, do primeiro ao nono ano, em nove anos de estudo, e de toda a trajetória da educação, contando com os três anos do ensino médio, em 12 anos. E sobre a conclusão do ensino médio, o resultado foi ainda pior. 59% dos alunos não concluíram essa etapa dentro do tempo esperado. Segundo os especialistas responsáveis pela pesquisa, os dados são importantes, por ressaltar que os problemas educacionais no país começam ainda nos primeiros anos escolares, especialmente no final do ensino fundamental, do sexto ao nono ano. Um estudo feito por pesquisadores dos Institutos Nacionais de Saúde descartou lesões cerebrais importantes por síndrome de Havana, um distúrbio que afetou diplomatas americanos. O estudo realizado por pesquisadores dos Institutos Nacionais de Saúde examinou 81 pacientes que experimentaram incidentes de saúde anormais. Esses distúrbios, como enxaquecas, tonturas e náuseas, afetaram pela primeira vez diplomatas americanos e canadenses em Cuba, em 2016. Daí o nome Síndrome de Havana. Os cientistas têm levantado várias hipóteses sem chegar a uma explicação conclusiva. A síndrome tem sido objeto de especulações generalizadas desde o início sobre sua origem. Inicialmente, alguns funcionários minimizaram e atribuíram o problema ao estresse, mas outros suspeitaram que a Rússia ou outros países estavam realizando campanhas contra americanos. Havana negou repetidamente qualquer ataque desse tipo. Há um ano, as agências de inteligência americanas consideraram muito improvável que uma potência estrangeira ou uma arma tenha causado essa síndrome. Vamos falar agora sobre tecnologia. A NVIDIA apresentou o seu último e mais poderoso microchip destinado a acompanhar a revolução da inteligência artificial. O objetivo da gigante tecnológica é se consolidar como o principal fornecedor destes componentes essenciais para o setor. O presidente da empresa, Jensen Huang, fez a apresentação do produto em uma conferência de desenvolvedores na Califórnia. As GPUs são chips com uma capacidade de cálculo muito superior à dos microprocessadores clássicos, conhecidos como CPUs. A gigante tecnológica americana anunciou assim o lançamento de seu processador mais poderoso até o momento, juntamente com um programa em uma plataforma de computação chamada Blackwell, em homenagem a David Blackwell, o primeiro acadêmico negro a ingressar na Academia Nacional de Ciências. As GPUs Blackwell se tornarão superchips, quatro vezes mais rápidos do que os da geração anterior, que foram usados para treinar os modelos de inteligência artificial existentes, segundo a NVIDIA. A posição da empresa na linha de frente dessa evolução levou as ações da NVIDIA a terem ganhos de 267% em um ano e 80% desde o início de 2024. Essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, a uma da tarde, com Daniela Parisi. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima tarde para você. Obrigada pela companhia.